E aí, nós vamos falar de uma doença que eu tô tentando aprender o nome dela já faz tempo e não tô conseguindo, rapaz, não. Vamos falar de mielomeningocele. Acertei, doutora? Acho que acertei. A doutora, uma neurocirurgiã, vai também aprofundar a nossa discussão sobre isso, né, esclarecer pontos a respeito dessa doença. Eu tenho que ter medo disso, Rodrigo, todo mundo pode pegar, o que é isso? Como é que passa? Chegar perto, pega? A gente vai explicar direitinho. Há uma formação congênita. Por alguma razão, um cromossomozinho lá, às vezes fica meio que a perna torta, dá uma zebra dessa. Mas isso não serve de impedimento, pra quem tem vontade, não. Melomeningocele, não ganha dessa menina que a gente vai ver. O nome dessa doença é feio. O nome dessa menina que a gente vai ver é lindo. E o que ela tá vencendo também é maravilhoso. Essa moça de 22 anos, que se exercita na bicicleta e na esteira, leva hoje uma vida normal. Existem apenas alguns cuidados, que já são rotina. Se você, por exemplo, faz uma cirurgia na bexiga, você tem que andar, porque você tem que estar bem, tem que estar fortalecida. E, ao mesmo tempo, você tá com muita dor, mas você tem que fazer as coisas. Há alguns anos, era improvável imaginar que essas atividades fariam parte da vida da Denise. Pouco depois do nascimento, ela começou a apresentar sintomas desconhecidos na época. Exames mais detalhados trouxeram um diagnóstico difícil de aceitar, diz a mãe. A Denise sofria de mielomeningocele, uma malformação congênita da coluna vertebral, capaz de deixar sem proteção a medula espinhal. Por isso, nervos e tendões estavam comprometidos ou sem função. Órgãos como bexiga, intestino e músculos não poderiam ser controlados. Média cabecinha, infelizmente, começou a crescer mesmo, porque o cérebro é puxado pra baixo e dá hidrocefalia. Então, foi difícil. Ela fazia cirurgia, ela fez a primeira cirurgia com 14 horas, pra fechar a coluna. E depois, com quatro meses, ela colocou a sonda no cérebro até o peritônio. E essa sonda, ela era muito ativa, a Denise sempre se movimentando muito, ela saía do lugar. Então, até os três anos, ela mudou seis vezes, essa sonda. Começava ali uma sequência complicada de batalhas. Desde bebê até hoje, a Denise enfrentou 20 complexas cirurgias. Eu já tive, como toda pessoa, a minha fase de revolta. E por que eu nasci com isso? Por que a minha vida é desse jeito? Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Mas eu acho que, nesses dois anos e meio, eu criei muita maturidade, porque eu vi que existem casos e casos de mielo. E, como eu vou te explicar? Eu tô muito bem. Hoje, a jovem usa órteses, que ajudam a se movimentar. Denise, então, resolveu ir mais adiante. Escolheu jornalismo como profissão. E tá no terceiro ano. Limitações? Que é nada. Quando tem algum lugar que precisa de ajuda, minhas amigas me ajudam, me ajudam a carregar minhas coisas. É isso, vida normal mesmo. O estudo mais recente, divulgado sobre a mielo meningoceli, aponta que a malformação, a Denise prefere que a gente não chame de doença e a gente vai respeitar. Esse estudo, portanto, revela que um em cada mil recém-nascidos são afetados por essa malformação. Até por essa questão, por ser uma malformação muito rara, não há muitas informações a respeito dela. A Denise decidiu acabar com isso. Há pouco mais de dois anos, ela criou um canal no YouTube. O Mielando ajuda pais e mães de filhos diagnosticados com a mielo meningoceli a encarar o desafio. Já são mais de 4 mil inscritos e mais de 2 milhões e 700 mil visualizações. Livre de quaisquer amarras, a Denise explica maneiras de lidar com a incontinência urinária, diarreias inesperadas e a higiene necessária nesses contratempos. Um dos vídeos tem quase 3 milhões de acessos. No primeiro momento, era só uma troca de experiência. Falei, olha, eu quero mostrar para a galera que eu também vivo isso no dia a dia. Mas daí as pessoas começaram a me procurar pedindo para eu falar sobre outros temas. Daí ficou um pouco mais sério. Bom, você já notou que as duas têm o mesmo nome. Por tudo que já viveram, as Denizes conhecem como poucos o significado de superação, batalha, desafio, vitória. A Denise mãe também sabe que a Denise filha rompeu o significado de uma outra palavra, limite. Eu espero que ela realize os sonhos e principalmente que sempre seja feliz.